Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, se você ainda não me conhece, tá chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, sou André Ponte, sou lá do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo, hoje vou falar com vocês sobre Ana Hickman e Edu Guedes, é, pois é gente, mas antes ó, quero dar aquele recadinho rápido, pra você que tá nos assistindo, pra você que tá chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, não é inscrito ainda, perde tempo não, passa aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque todos os dias tem vídeos novos, informações aí novas pra vocês, deixa de se inscrever não, pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, afinal o nosso canal não para, né, então se inscreva, ativa o sininho, e deixa seu like, e aproveita, me fala qual é a sua cidade, de onde você tá falando, eu quero saber até onde meu vídeo chega, né, eu tô aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e você tá onde? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber, sou bem curioso, né, mentira gente, é que eu gosto de ficar lendo os comentários de vocês, tá bom? Deixa sua opinião também sobre esse assunto, tá? A história é a seguinte, gente, ontem à tarde, segunda-feira, né, surgiu a notícia aí, diversos sites, diversos jornalistas, eu até não sei quem que publicou primeiro essa notícia, eu falava o nome aqui, porque aqui a gente sempre cita a fonte do jornalista, né, de que apresentadora Ana Hickman, ela estaria tendo um relacionamento com o Edu Guedes, né, o Edu Guedes, pra quem não sabe, é aquele chefe de cozinha famoso, já trabalhou na Record hoje em dia com a Ana Hickman, logo na formação, na estreia do Hoje em Dia, ele trabalhou por vários anos com a Ana Hickman, e aí depois o Edu Guedes, né, foi desligado da Record, foi pra Rede TV, apresentou o programa lá por um tempo, hoje o Edu Guedes tá na Band, apresentando um programa aí nas manhãs da Band, um programa de culinária, Ana Hickman continua na Record. No final do ano, novembro, teve toda essa polêmica da separação, agressões aí contra a Ana Hickman. E aí ontem foi divulgada essa notícia de que Edu Guedes e a Ana Hickman, eles estariam tendo um relacionamento, um novo casal, e isso já tem um tempo, tá? E aí a Ana Hickman, por meio da assessoria dela, negou, falou que isso não é verdade, tá? Essa notícia surgiu porque os dois, eles passaram juntos, né, junto com amigos, né, com a família, o final de ano, né, Natal, Ano Novo, eles passaram juntos, então foram vistos juntos em fotos juntos. Então é o que a assessoria da Ana Hickman disse, tá? E o Edu Guedes disse que a Ana Hickman é uma amiga de 20 anos, tá? Pois é, então tá aí, né, tem a versão aí dos jornalistas, que diz que eles estão juntos, sim, jornalistas garantem que os dois estão juntos, porém os dois negaram totalmente, né, aquela história. Não sei se eles estão juntos ou não, mas assim, o tempo dirá, né, o tempo é a melhor resposta, como se diz. Vários casais aí que começaram a ficar juntos e aí negaram e depois assumiram, né, talvez ela não queira assumir porque tá num processo de separação, uma separação bem complicada, cheia de acusações, divisão de bens, né, mas aquela separação mais tumultuada que você já viu. Ela faz um monte de acusação contra o marido dela, ele acusa ela de outras coisas também, então talvez não queira assumir nesse momento, mas vamos aguardar aí. Como diz, o tempo é a melhor resposta, né? Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas o que você tem a ver com a vida de Ana Hickman, com Edu Guedes? A gente tem tudo a ver com a vida de Ana Hickman e Edu Guedes. Em primeiro lugar, ela é uma pessoa pública, ela escolheu ser uma apresentadora de TV, ninguém obrigou. Edu Guedes também é um apresentador de TV, é uma pessoa pública, então se eles são pessoas públicas, nós temos o direito de falar porque a legislação permite, nós podemos falar, sim, sobre pessoas públicas. Se ela fosse uma dentista, uma enfermeira, que ninguém conhecesse, não fosse uma pessoa pública, ninguém ia falar da vida dela, tá? Então, é um direito nosso os jornalistas falarem de pessoas públicas, a lei permite isso, tá? Só para esclarecer, porque tem aqueles desavisados, ah, mas o que você tem a ver com a vida da Ana Hickman? Tenho tudo a ver porque ela é uma pessoa pública, uma apresentadora de TV, ela entra na minha casa e na sua casa todo dia, tá bom? Então é isso, a partir do momento que a gente não denigra, não denigre, na verdade, a imagem da pessoa, pô, é válido qualquer tipo de notícia, tá bom? Então é isso, gente, se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu comentário, acha que eles estão juntos ou não? Deixa seu comentário aqui, quero saber sua opinião também, leio todos os comentários, tá bom? Acesse o nosso site, colunadatv.com, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, dá o seu like, compartilha, me segue no Instagram, arroba andrépontes, esse que está na tela, sigam também o Instagram, arroba colunadatv, que tem outras notícias e informações lá para vocês, tá? Volto já já com mais um vídeo inédito, fiquem ligados aí para não perder, até já! Tchau, 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 tchau!